Como quando a gente lê qualquer trecho do Evangelho, a gente ao final diz, palavra de salvação. Que significa que se a gente não acreditar nessa palavra, a gente não é salvo. Mas de modo todo especial, nesses três versículos de São João, ao terminarmos sua leitura, nós poderíamos dizer também palavras de cura interior. É disso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Para que nós existimos? Deus, diante de tantos problemas que nós meditávamos na Eucaristia dessa manhã, de tantas crises econômicas, sociais, políticas, a crise do amor, a crise da família, diante de tantas notícias ruins, a gente se pergunta, por que nós existimos? E às vezes, diante de tanto sofrimento, a gente chega a pensar que Deus nos criou para que a gente seja infeliz. No entanto, a Bíblia nos dá uma certeza, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher, a sua própria imagem e semelhança, e criou para que fosse feliz. Não a felicidade passageira. Jesus fala de uma alegria que seja completa, plena. Diz-se-vos estas coisas, versículo 11. Para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja repleta, completa, plena. Significa que a nossa vocação é a alegria. A palavra alegria aparece cerca de 170, 172 vezes no Novo Testamento. É a palavra que mais se repete no Novo Testamento? É fruto do Espírito Santo? Obrigado! E aí E aí